ok beta obrigado para você ter assistido meu vídeo e agora eu vou mostrar a minha segunda invenção maluca que foi esse motor aqui que você está vendo um motor totalmente de lata que eu construí para mim construir esse motor eu saquei a polia dele são quatro dvd que eu coloquei no outro aqui eu construí um eixo vira brequinho você está vendo essa aqui essa a primeira latinha que é uma lata de cerveja ela funciona aqui como uma tampa de tucho aqui essa partezinha do meio amarelo é uma latinha de disco que eu cortei essa parte aqui é o cabeçote e essa parte de baixo aqui vem sair aqui é uma lata de coca-cola que isso aqui é o cilindro quente e e aqui eu tenho construir uma biela do cilindro quente o eixo vira brequinho e aqui a outra biela do cilindro frio isso aqui é o cilindro frio é é uma tampa de iogurte e uma borracha é de bola de de bexiga uma bola uma bola de açúcar é um silicone isso aqui e aqui essa parte aqui do meio essa e a debaixo aqui é uma lata de polpa de abacaxi e essa outra de cima é também outra lata só que de outra marca que essa parte de baixo aqui é a fornalha e essa parte aqui do meio é o radiador e eu construí também essa lamparina que esse motor funciona álcool para isso tem que colocar álcool nesse candinheirozinho que ele já está com álcool e nós acende ele e coloca lá de baixo e quando aquecer o motor com certeza irá funcionar e aqui também eu coloquei só essa talba aqui para quando o motor tiver funcionando ele não inventar de virar porque é uma rotação que eu acredito que ultrapassa das 2000 rpm então para você ver vamos vamos colocar para funcionar eu vou acender a lamparina mas antes de acender a lamparina eu vou pegar esse copinho aqui aqui que já está com água que já está com água que eu já deixei preparado e vamos pôr a água no radiador e colocada a água no radiador agora eu vou pegar aqui o isqueiro e vou acender a lamparina e vamos colocar aqui debaixo e esperar um instantezinho que aqueça para gente poder dar a partida inicial e eu acho que já tá bom eu vou dar a partida inicial e aí está a medida ele ainda agora tu vai começar a pegar a rotação a medida que vai aquecendo tá aí para você ver claramente ele ainda está aumentando de velocidade se eu tirar a lamparina ele ainda continua trabalhando na embalagem porque ainda o ar está quente a medida que o ar vai esfriando ele vai perder na velocidade se eu colocar a lamparina novamente ele começa a aquecer aí ele vai totalmente vai começando a pegar a velocidade novamente e aí tá já aumentou a velocidade e ele é um motor que ele tem bastante força fica quase impossível de parar ele aqui segurando no eixo aqui ó tem bastante força ele agora atingiu a velocidade máxima acredito que ele está acima de umas duas mil rtm aqui pelo outro lado aqui 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 e aí tá aberta esse motor ele poderá funcionar também com um pouquinho de vela porém com a velocidade reduzida porque a vela tem menos pressão do que o alto e aí se eu deixar ele vai funcionar até o alto aqui da lamparina acabar aí você está vendo beleza eu acredito que você vai gostar mais ainda e quando eu tiver aí ela vai fazer um motor desse para você beleza aí tá sem problema nenhum esse motor aqui tem casado grande grande sucesso eu tenho mostrado alguns amigos uma coisa todas as pessoas ficam admirados beleza hoje é isso aí tchau e fica com Deus aí tá aí ele tem um barulho a zoadinha dele é bem legal eu vou parar porque senão não tem como eu enviar o vídeo que fica longo